Depois que Virgínia Fonseca perdeu o processo judicial envolvendo ela e o ex-namorado Rezende, Zé Felipe tomou as dores da mulher. E já não é de hoje que o cantor troca farpas com o YouTube nas redes sociais. E agora a vez foi durante um show. Isso mesmo, minha gente. Zé Felipe mandou uma baita de uma indireta durante sua apresentação neste final de semana. Entendedores entenderão.